Por hoje, por que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Por hoje, por que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou de um povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Por hoje, por que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Por hoje, por que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Por hoje, por que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Apresenta meu baianá